Olá, muito bom dia para você de casa. Estamos começando pela TV Tambaú, o SBT, no estado da Paraíba. Mais um programa Segredos do Chefe. E hoje, meus amores, ó, e lá na formiguinha de plantão está dando sorte aqui no programa, né? A gente tem feito um monte de sobremesas mais práticas, gostosas, né? Porque eu sei, gente, que quando o assunto é doce, confeitaria, sobremesa, não é todo mundo que tem habilidade, né? Então, é bom a gente criar algumas coisas que você consiga fazer de maneira mais prática, né? Por exemplo, hoje, nós vamos fazer uma releitura daquela torta de limão que a gente já fez outro dia. A gente vai fazer a tortinha de limão. Porque daí, eu sei que tem muita gente que ganha dinheiro com culinária, né? Não tem gente que vende brownie, não tem gente que vende brigadeiro, não tem gente que vende sanduíche integral. Falar nisso, gente, tinha uma época que era uma febre essa coisa de sanduíche integral na faculdade, né? Todo mundo vendia sanduíche integral. Impressionante, né? Agora, você pode também fazer tortinhas de limão gourmet numa apresentação diferente daquilo que você, geralmente, tá acostumado a ver. Agora, claro, com muito mais sabor também, né? Então, é isso que a gente vai fazer pra você hoje, né? Vai fazer umas tortinhas bem gostosas, vai apresentar essa tortinha numa releitura, fazendo uma apresentação completamente diferente, tá bom? Bom, aproveita aí e pega o seu caderninho de receitas, junto com a sua canetinha, pra gente anotar os ingredientes daqui a pouco. Enquanto isso, eu quero falar com você, meu amigo e minha amiga, pra já lhe desejar um dia maravilhoso. Que esse seu dia seja cheio de paz, harmonia, saúde, muita felicidade. A você e toda a sua família, Nam-myoho-ring-ge-kyo, muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora sim, anote comigo os ingredientes para tortinhas de limão, na tela. Olha aí, você vai precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 1 ovo, 1 xícara de açúcar, 150 gramas de margarina, raspas de 2 limões, e 1 colher de chá de canela. Isso é pra massa, tá? Pro recheio, 150 gramas de suco de limão siciliano, 1 caixa de creme de leite e 1 lata de leite condensado. Para cobertura, nós vamos usar 500 ml de creme vegetal para chantilly, e umas fatias de limão siciliano, que a gente vai fazer ela em meia lua, que é pra poder a gente decorar, tá bom? Gente, o passo a passo dessa receita, ela é muito fácil. Inclusive, sabe aquela torta de limão tradicional? Se você quiser, você pode usar essa receita, né? Na massa daquela torta de limão tradicional, tá bom? Presta atenção, que eu tenho certeza que a sua vai ficar maravilhosa. Primeiro, eu vou juntar os ingredientes secos, ou seja, a farinha de trigo, a canela, aí nós vamos colocar o açúcar, a gente vai botar o ovo, ó gente. Raspas de limão, que está sequinho também, a gente pode botar agora, tá? Daí, a gente mistura bem esses ingredientes, tá? Para depois colocar a manteiga e o ovo bem aqui no meio, bem no centro dessa massa, tá? Nossa, eu adoro essas tortinhas, mas quando você preparar em casa, que você assar a massa da tortinha, que você experimentar como é essa mistura, você vai simplesmente se apaixonar, porque ela é realmente uma massa muito saborosa e muito prática, e vai harmonizar muito bem com o recheio que a gente vai fazer do creme de limão, tá bom? Agora, eu vou abrir um espaço aqui no meio, vou quebrar o ovo, né? Colocar o ovo já aqui, ó, e vou juntar também a margarina, tá? Procure sempre a margarina para fazer os seus pratos com 60% de lipídio, tá? Cuidado que existem mudanças em relação aos produtos, aos alimentos, que a gente não é informado, tá? Então, cuidado essas margarinas com adição de amido, né? Leia direitinho, se tem farinha, tem amido, não. Vá para a margarina que tem 60% de lipídio, né? Aí você garante melhor sabor, né? Melhor qualidade no preparo das receitas que você está fazendo, tá bom? Outro dia eu estava vendo requeijão com amido de milho, gente, quem já viu? Nossa, é um absurdo isso, né? Requeijão é requeijão, tem nada a ver, não compro de jeito nenhum. Olha isso aqui, ó, vai misturando bem, primeiro com a ajuda da colher, para depois colocar a mão na massa, tá? Eu, quando faço isso, eu estou evitando a maior quantidade de umidade, para não ficar grudando entre os dedos nessa massa, né? E, obviamente, quando a gente sovar a massa, então a gente vai ter uma outra consistência disso aqui. Você vai ver agora. Olha isso, ó. Quando você começa a sovar, aquela parte que você viu que estava solta, ela vai juntando imediatamente, né? Porque aqui você distribui melhor a margarina, tá? Ó. Até você encorpar todo, toda a parte seca, né? Ó. Olha como ficou. Daí agora, nós vamos começar a preparar as forminhas das tortinhas. Gente, tem umas forminhas que elas são frisadas na lateral, se você quiser usar, pode. Pode como você quiser. Aqui, a exemplo de como é prático fazer essas tortinhas para ganhar dinheiro, eu vou usar essas formas, que são formas de empada. Mostra, Ilana. Ó. São formas de empada, né? E de empada grande, para poder a gente fazer uma tortinha legal, né? Não é aquela empada gigante, mas é uma empada grande. Aí eu vou colocar, ó, um pouco de massa aqui. E a gente vai espalhar com os dedos assim. Espalha bem. Vou pegar aqui uma faquinha. E a gente vai tirar o excesso de massa, tá? Olha que bonitinho. O que é que a gente precisa fazer? As casquinhas para a gente poder rechear. Então, você já parou para perceber que isso que a gente está fazendo aqui é uma casquinha de massa, mas que vai virar um biscoito de limão siciliano que a gente preparou, amanteigado, bem gostoso, com as raspas do limão, ovo, tudo. Pois é, gente. A ideia é exatamente essa, que a casquinha das nossas tortinhas tem um sabor especial de limão siciliano. Por isso que nós preparamos como se prepara a massa de um biscoito amanteigado, tá? Daí, você vai encher, ou você vai, na verdade, preencher todas as forminhas que a massa der, né? Essa massa aqui, a gente já fez, ela dá de 12 a 15, né? Tortinhas, essa quantidade. Você pode ficar tranquilo, é só você não deixar também a massa muito grossa, tá, gente? Porque tem gente que põe a massa, fica tão grossa que não cabe nem recheio direito dentro da tortinha. Ó, tem um montão de massa aqui e nós já fizemos três ali, tranquilas, tá? Vamos fazer o seguinte, enquanto eu fico agora montando essas massinhas, você vai comigo no intervalo comercial. E quando voltar, aí a gente vai mostrar essas massas prontas. Ah, a pretexto, depois que você colocar a massa na forma, você vai levar ao forno por aproximadamente uns 20 minutos, 20, esse pode marcar de relógio, forno de 200 graus, 20 minutinhos, tá? Depois você pode tirar, deixar a massa esfriar, pra gente poder colocar o recheio. Mas eu vou mostrar tudo isso no próximo bloco pra você. Não sai daí! Prepara, porque sábado tem o Grama da Maísa!